De bem com a saúde A criança ainda menor de um ano de idade já começa a apresentar reações alérgicas a determinados poluentes do ambiente. Ela vem de um lugar, ela vem de uma placenta, ela vem de uma barriga de uma mãe, onde nada disso existia na vida dela. Ela começa a entrar em contato com poeiras, com alérgios, com substâncias que envolvem o ambiente que ela não estava habituada a aquilo. Então, essas alergias são muito comuns e são frequentes e é natural que tenha, porque a criança precisa conhecer cada substância do meio ambiente, do mundo em que ela vive, para que ela comece a se defender daquilo. Então, a reação alérgica nada mais é do que uma defesa do organismo. Quando essa alergia perdura para a fase de adolescente ou para a fase de adulto, é o que nos chama a atenção. Geralmente, na fase de adolescente ou adulto, o paciente, quando apresenta uma crise alérgica, ele automaticamente já toma um medicamento conhecidamente dele e melhora aquele quadro. Quando você começa a fazer um medicamento e esse medicamento não passa a resolver mais, como de costume, aí sim chama a atenção para você procurar um outro serviço de saúde, para que possa ser investigado o que está acontecendo. É só uma reação alérgica. Essa reação hoje, ela vem mais exacerbada, vem mais forte que o normal, que não respondeu aquela medicação. A imensa maioria das crises alérgicas, a gente consegue resolver a nível de ambulatório, não necessariamente a nível de emergência, mas quando necessário, quando você começa a apresentar, eu sinto que minha garganta está fechando. A minha colhiza não cede com facilidade, está perdurando por mais do que o tempo normal, apesar de eu ter tomado remédio em casa. Começo a associar isso à febre ou secreção de coloração escura, muita tosse, muito cansado, dou o apego no peito. É importante que se procure, nesse caso, a emergência, para que se faça um diferencial entre essa crise alérgica ou algo um pouco mais sério. A crise alérgica mais intensa que a gente pode pensar é a farmacodermia, que é quando você tem uma reação alérgica específica no medicamento. Para a nossa felicidade, isso é mais raro de acontecer. Você pode fazer? Você pode fazer? Você pode fazer?